Louvado seja o Senhor! Sua palavra é alimento para nós. Capítulo 2 do livro O Propósito de Deus, de Whitney Slee Como receber Cristo como nossa vida Vimos que somente o propósito de Deus como vida dentro de nós pode cumprir seu propósito divino. Deus não tem intenção de pedir que façamos algo por Ele. A intenção de Deus é que o recebamos como vida em nós. Então, como a nossa vida, Ele operará muitas coisas de dentro de nós. A intenção de Deus é poder ser vida para nós, mas precisamos ver de que forma podemos recebê-lo como vida. O Evangelho de João é um livro de vida. O Evangelho de João é um livro de vida. Mostra-nos que Cristo veio para que pudéssemos ter vida e a tivéssemos em abundância. João diz-nos o que Cristo é e como podemos aceitar Cristo como nossa vida. Cristo é muitas coisas para nós no livro de João, como, por exemplo, a luz, a vida, o caminho, a porta, o pão da vida, a água viva, etc. Mas esses são apenas os itens que constituem o que Cristo é, não a substância, a essência. João capítulo 1, versículo 1 diz No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Cristo é o verbo. João também diz que esse mesmo Cristo que é o verbo e que é Deus é Espírito. João 4, 24 diz Precisamos combinar João 4, 24 com João 1, versículo 1 Cristo é Deus, Cristo é o verbo, Cristo é o Espírito. Cristo é Deus como a fonte. Cristo é o verbo como o elemento. E Cristo é o Espírito como a essência. Por isso, se quisermos receber Cristo como vida, temos de estar em contato com o Espírito e o verbo. Sem esse contato com o Espírito e com o verbo, não há como recebermos Cristo como a vida. Cristo é o pão da vida, o alimento espiritual. Mas você precisa estar em contato com o Espírito e com o verbo, para que possa receber esse alimento. Sem esse contato com o Espírito e com o verbo, não há como você receber o alimento. Cristo também é a luz. Se quiser desfrutar da luz, você precisa ter contato com o Espírito e com o verbo. Sem esse contato com o Espírito e com o verbo, não há como você receber a luz. Como aquele que é todo inclusivo, Cristo é o Espírito dentro de nós e o verbo fora de nós. Temos o Espírito dentro de nós e o verbo fora de nós. Não se tratam de duas coisas separadas, mas de dois aspectos de uma única coisa. Essa única coisa é o próprio Cristo como Deus. Dentro de nós está o Espírito e fora de nós está a Bíblia, o verbo. Nesta substância, neste elemento divino, estão todos os itens do que Cristo é. A vida, a luz, o alimento, a água, o ar, etc. Todos são itens da mesma substância que é o Espírito, o verbo e Deus. Cristo é Deus. Cristo é o Espírito. E Cristo é o verbo. Temos Cristo hoje como Deus o Espírito dentro de nós e como o verbo fora de nós. Comer, beber e respirar Cristo. O Evangelho de João revela-nos como receber esse Cristo, que é Deus como o Espírito e como o verbo. A primeira coisa é comer. Isso está revelado no capítulo 6. O Senhor disse, Recebemos Cristo quando comemos dEle. Cristo é algo do qual podemos comer. Alguns podem pensar que é extremamente selvagem ou grosseiro dizer que temos de comer de Cristo. Mas o próprio Senhor nos disse para comermos dEle. Somente as coisas que comemos, que recebemos em nós como alimento, podem ser nosso suprimento de vida. Um dia o Senhor Jesus disse, Eu sou o pão da vida. De mim se alimenta. Isso foi tão simples, a ponto de perturbar e estarrecer até muitos de seus discípulos. Eles diziam uns para os outros, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles não entendiam como poderiam comer dEle. O Senhor foi tão simples, a ponto de as pessoas não acreditarem. Também hoje, é tão simples ser salvo e ter Cristo dentro de nós como nossa vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece difícil acreditar que poderíamos ser salvos de um modo tão simples. É tão maravilhoso, mas tão simples. Quando criou o homem, Deus não deu ao homem muitas instruções acerca de como se comportar. Deus somente o pôs diante da árvore da vida para que ele pudesse comer da árvore da vida. Esta é a única coisa de que precisamos. Precisamos receber Cristo. Precisamos comer de Cristo. Essa é a razão por que temos de saber que Cristo é o Espírito e o Verbo. Onde está Cristo? Cristo está no Espírito. E Cristo está no Verbo. Sem dúvida, sabemos que Cristo está nos céus. Mas se Ele estivesse somente nos céus, não poderíamos comer dEle. Ele estaria muito distante de nós. Cristo hoje é o Espírito e é o Verbo. Sempre que estou em contato com o Espírito e tenho contato com o Verbo, como de Cristo. Comer de Cristo é algo que está revelado em João 6. E beber dEle está revelado no capítulo 7. O Senhor disse, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Depois que comemos, bebemos. Comer é receber o pão. Beber é receber a água. Por isso precisamos comer e beber. Mas não é só isso. No final do Evangelho de João, em capítulo 20, versículo 22, temos o respirar. Precisamos comer, beber e respirar. Depois de ressuscitar, o Senhor voltou para seus discípulos. Soprou sobre eles e pediu que recebessem o Espírito Santo. Digo novamente, ouvimos neste livro o que Cristo é e também como podemos receber esse Cristo. Ele é o próprio Deus. Ele é o Espírito. Ele é o Verbo. Podemos recebê-lo quando comemos, bebemos e respiramos. Temos de comer, beber e respirar Cristo dia após dia para sustentarmos nossa vida espiritual. É tão simples. O hino número 136 de A.B. Simpson, da série Hinos, publicado pela editora Árvore da Vida, é um hino sobre o Sopro do Senhor. O coro desse hino diz, Expirando as tristezas e os pecados meus, Te inspiro, te inspiro, ó Senhor meu Deus. A primeira vez que me apresentaram esse hino, diz o autor, foi em 1963. Havia um irmão entre nós na época que tinha estado com os irmãos unidos. Quando ouviu esse hino pela primeira vez, ele não gostou, porque o hino era contra seu conceito religioso. Mas, finalmente, esse irmão aprendeu a respirar o Senhor e passou a apreciar esse hino. Nunca podemos desistir de respirar. Respirar é simples, mas não é simples para explicar. Hoje, o Senhor é o Espírito e também é o Verbo. Por um lado, o Espírito é o pneuma, o Sopro. Por outro lado, o Verbo também é o Sopro. A segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Assim, cada parte da Escritura faz parte do Sopro Divino. Como o Espírito e a Palavra, o Senhor é o Sopro. No sentido exato da Palavra, você jamais pode receber a Palavra em você como vida simplesmente por meio de sua leitura. A única maneira de receber a Palavra como a vida em você é por meio do Sopro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se quiser receber a Palavra em você como o Sopro, você tem de respirar. Sem dúvida, precisamos ler a Bíblia. Mas a mera leitura não funciona. Temos de ler a Palavra enquanto respiramos. Deixe-me ilustrar um pouco. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se eu simplesmente ler esse versículo, nada acontecerá. Mas se eu respirar esse versículo, enquanto orar e ler, invocando o nome do Senhor, o Senhor entrará em mim. É preciso que sua oração esteja de acordo com sua leitura. Que sua oração se mescle com sua leitura. Enquanto estiver lendo, você precisa orar. Essa oração é seu Sopro. E esse Sopro acontece quando você invoca o nome do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Muitas mulheres apreciam o marido de outras mulheres. Mas o Senhor diz que elas devem se submeter ao seu próprio marido. Depois de ler esse versículo, inúmeras vezes, uma irmã pode tomar a decisão de se submeter ao seu próprio marido. Mas isso não funciona. Ela recebeu a palavra por escrito e adquiriu conhecimento em sua mente. Mas não recebeu vida. O modo como recebemos essa palavra em nós, como vida, é quando mesclamos nossa leitura com a oração. Uma irmã poderia orar. Oh, Senhor, as mulheres. Oh, Senhor, as mulheres sejam submissas. Oh, Senhor. Senhor, não posso ser submissa ao seu próprio marido. Oh, Senhor, posso ser submissa ao marido de outras mulheres. Mas não ao meu marido. Oh, Senhor, Senhor, preciso que Tu sejas meu ser. Ao mesclar sua leitura com a oração desse modo, você recebe o Senhor como a vida. Eu iria aconselhá-la a nunca tomar a decisão de ser submissa. Isso é um tipo de tentação. Ao tomar a decisão de ser submissa, você se afastou da árvore da vida e se aproximou da árvore do conhecimento. Mas quando você lê a palavra com oração, este é o alimento da árvore da vida. Romanos capítulo 6, versículo 6, diz que nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Mas se você tomar a decisão de se considerar morto, isso não funcionará. Nenhum versículo da Bíblia funcionará desta maneira. Esta é a maneira errada. Você não pode aceitar a palavra em você como vida por meio de uma simples leitura. Muitos cristãos leem a Bíblia, mas a vida deles tem continuado a mesma há muitos anos. Muitos leitores da Bíblia obtiveram muito conhecimento com a Bíblia, mas nenhuma vida. Portanto, não há transformação. Não há mudança metabólica e interior. Isso acontece porque eles têm feito com que a palavra da Bíblia seja a letra, a letra morta. Fazendo o livro da vida um livro de conhecimento. O conhecimento ensoberbece e o conhecimento gera morte. A maneira correta é lermos a palavra respirando. Lermos a palavra invocando o nome do Senhor, para que possamos fazer com que a palavra seja uma coisa só com o Espírito. O segredo, a chave, é invocar. Porque invocar o nome do Senhor é o sopro. Leia Lamentações capítulo 3, versículos 55 e 56. Todos precisamos invocar o nome do Senhor. Toda vez que ler qualquer versículo, qualquer capítulo ou qualquer passagem da Bíblia, você tem de invocar o nome do Senhor. Leia a palavra enquanto você invoca o nome do Senhor o tempo todo. A mera leitura não funcionará. Você tem de transformar sua leitura em oração, invocando o nome do Senhor. A oração e a leitura adequadas enquanto invocamos o nome do Senhor é algo que realmente nos alimenta. Quando respiramos o Senhor, também recebemos o Senhor como nosso alimento e bebida. O alimento é um com a água, e a água é uma com o sopro. Dentro do sopro está a água, e dentro da água está o alimento. Isso está revelado claramente ao longo de toda a Bíblia. A árvore da vida como alimento cresce na água da vida. Veja Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Isso prova que o alimento está na água. Além disso, a água está no sopro. Por isso, quando recebemos o sopro, recebemos a água. Portanto, com o sopro há a bebida, e com a bebida há a comida. A comida e a bebida estão incluídas no sopro, e o sopro acontece quando invocamos o nome do Senhor. A primeira epístola de Coríntios também nos mostra o comer, o beber e o invocar. O capítulo 10 diz que comemos do mesmo alimento espiritual e bebemos da mesma bebida espiritual. Depois, o capítulo 12 mostra que todos fomos feitos para beber de um Espírito quando invocamos o nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, toda vez que diz Senhor Jesus, você está bebendo do Espírito. Se você meramente ler a palavra sem invocar o nome do Senhor, não poderá receber o alimento. Mas se invocar o Senhor, você experimentará o refrigério, a água e o alimento. Por outro lado, se você meramente invocar o nome do Senhor, ainda lhe faltará algo. É preciso que a palavra corresponda ao seu invocar do Senhor. É assim que respiramos, que bebemos, que comemos e recebemos Cristo como nosso ar, água e alimento. Assim, desfrutamos dele como nossa vida abundante. Não podemos ficar afastados da palavra e do Espírito. Temos o Espírito interiormente e a palavra exteriormente. Hoje, temos esses dois importantes dons como nossas riquezas. Podemos receber esses dons mesclando nossa leitura com a oração, enquanto invocamos o nome do Senhor. Toda vez que ler a Bíblia, você tem de orar e invocar o nome do Senhor. É invocando que você respira. É respirando que você bebe. E é bebendo que você come do Senhor. Precisamos mesclar essas três coisas. Invocar, orar e ler. Precisamos fazer com que essas três coisas sejam uma coisa só. Gostaria de aconselhá-lo, dizendo que toda vez que você tem contato com a palavra da Bíblia, no mesmo instante você tem de invocar o nome do Senhor. Você deve ter a forte sensação de que simplesmente ler a palavra sem invocar o nome do Senhor é uma grande perda. Toda vez que você abre a palavra e a lê, no mesmo instante você tem de invocar o nome do Senhor. É por meio disso que você respira. Ao respirar, você bebe e ao beber, você come. A palavra entra em você como vida e como suprimento de vida. Então a palavra será uma coisa só com o Espírito dentro de você, para dar-lhe refrigério, água, alimento e para dar-lhe o crescimento. É por meio disso que recebemos o Senhor constantemente. Faça com que invocar, orar e ler sejam três coisas em uma só. Então será difícil discernir se você está lendo, orando ou invocando o nome do Senhor. Enquanto estiver invocando, você está orando. Enquanto estiver orando, você estará lendo. Enquanto estiver lendo, você estará orando. Enquanto estiver orando, você estará invocando. Então as palavras da Bíblia tornam-se Espírito e vida para você. É desta maneira que recebemos o Senhor em nós o tempo todo. Isso é completamente diferente da religião cristã de hoje. Até mesmo no livro de Apocalipse, há o mesmo conceito de receber o Senhor. O Senhor diz, Comer da árvore da vida e beber da água da vida são os principais aspectos do livro de Apocalipse. Na conclusão de toda a Bíblia, esse livro mostra que, do Deus Redentor, flui o rio da água da vida. E no rio da água da vida, cresce a árvore da vida. O rio da água da vida está fluindo e a árvore da vida está crescendo. No final de toda a Bíblia, o último chamado de Deus é um chamado para que recebamos de graça a água da vida. O Espírito e a noiva anseiam que aqueles que têm sede venham para receber a água da vida para sua satisfação. Ao beber da água, você recebe o alimento. Esse é o chamado final de Deus. E isso gerará a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém. Tudo o que precisamos é vir e beber da água da vida, para que possamos nos alimentar de Cristo como a árvore da vida. Isso gerará o corpo de Cristo, a vida da igreja, as igrejas locais, e, por fim, a cidade santa, a nova Jerusalém. Ora, vimos o segredo de como receber Cristo, ou seja, respirá-lo, beber dele e comer dele. Para isso devemos invocá-lo, orar e ler, mesclando essas três coisas em uma única coisa. É assim que temos contato com o Espírito e recebemos a palavra. Desse modo, podemos participar de Cristo o tempo todo. Cristo hoje é o ar, a água e o alimento. Depois que entrar em nós, Ele fará muitas coisas. Devemos estar dispostos a deixar de lado nosso velho conceito e aprender a invocar o nome do Senhor, a orar por meio da leitura e a ler por meio da oração. Devemos aprender a invocar, a ler orando e a orar lendo. Então, desfrutaremos de Cristo e receberemos Cristo em nós, dia após dia. Isso realizará muitas coisas dentro de nós para cumprimento do propósito eterno de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.